O período chuvoso costuma revelar ou até mesmo dar origem a muitos problemas. Um deles são os buracos nas ruas. Hoje eu estou no residencial Maria Monteiro. Aliás, para ser mais exata, eu estou dentro de uma cratera que se abriu em uma das ruas do setor Maria Monteiro aqui em Trindade. Não é só essa aqui que existe no setor, não. Vários outros buracos estão tirando o sossego dos moradores aqui do setor. Nós viemos pessoalmente, eles chamaram nossa equipe e nós viemos para mostrar como é que está a situação do setor porque diz que não é de hoje que esses buracos estão atormentando os moradores daqui. Estou aqui com a Marilene, que vai me contar que esse aqui não é o único tormento de vocês não, né Marilene? Não, não, Cristal. Aqui no setor Maria Monteiro, acho que todas as ruas que vêm descendo do sentido Ponta Caiano, entrando com Maria Monteiro, está desse jeito aqui. A prefeitura, alguém ficou sabendo, eles estão tentando tampar, só que eles jogam barra, a chuva vem e lava e viram que estão virando. Os buracos são tão grandes que soluções paliativas já não adiantam mais. Chegamos aqui no final da rua e aí tem esse buracão aqui, que é como você disse, a enxurrada vem e vai arrastando e vai levando tudo e termina lá na pracinha. Isso, a praça você já está vendo ali, a iluminação dela ali. Então, na rua de baixo, o que acontece? Vai arrancando o asfalto, só descendo para baixo, o barro lá não tem como estar passando, que vai dar acesso à rodovia também. E afeta a praça e o lago que tem mais à frente da praça. Eu estou na pracinha que a Marilene citou. Isso aqui seria uma pista de caminhada para os moradores aproveitarem? Seria porque toda aquela água, aquela lama que desce daquela rua onde está a cratera que nós mostramos vem parar aqui, ou seja, impossibilita as pessoas de usarem a pracinha, entope a boca de lobo que existe aqui e a rua fica nessa situação aqui, cheia de terra, de barro, de lama e, claro, mato também. Mas a Dalva reclama que além dos transtornos do barro, a falta de segurança, iluminação e transporte também são precários no setor. Nessa semana eu passei medo ali, né? Como se diz, desceu uns malinhas ali, chegou já à noite de Goiânia. Então, para mim é difícil. E melhorias aqui para nós, nada. A Marilene pede que alguma providência seja tomada. Entra período de seca, sai período de seca e nada é feito para resolver os problemas do setor Maria Monteiro. A população pede mais iluminação aqui à noite e pede que vocês apaguem essas lâmpadas de dia, que é o tempo todo, e esses buracos aqui estão feios. Muito feios e a gente quer solução.